Música 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 Hi guys Hoje eu estou aqui para jogar esse jogo bem clássico do Master System Ele foi o primeiro personagem feito para tirar o Mario do mercado Então hoje eu vou jogar o primeiro o primeiro vídeo, o primeiro jogo desse que é o Alex Kidd em Miracle World Agora vamos começar Lembrando que eu não sou muito bom nesse jogo Hihihi Música 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 O Alex Kidd sabe de uma técnica bem complicada, que eu esqueci agora, que permite ele aumentar as mãos. E aqui é o peixinho que eu falei que segue. Ele não morre nunca, só até você sair da tela. E também quando você pisa nesses blocos roxos, eles aparecem. Ai, corre, 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 corre. Será que é uma primeira fase bem legal no meu genial? Se eu não me engano, na terceira fase, eu acho que vai dar para usar o primeiro veículo, que é uma moto. Mas também tem lancha, tem um helicóptero, tem uma moto, que eu acho que eu já disse. Sei lá. Não sei muito sobre o Alex Kidd, sei mais sobre outros jogos, tipo... Sei lá, Mario. Faca, morri. Mas é que, como eu já disse, é um jogo bem clássico de Master System. Faca, morri para o mesmo peixe. Tá, deixa aquele bloco ali para lá. Faca. Faca. Faca, game over passinho. Lembrando mais uma vez, que eu não sou muito bom no jogo, na verdade sou bem ruim. Aqui tem um chefe, que atira umas coisas. Esse bloco aqui, me conta. É só dar um hit nele, que ele morre. Ou ele dá um hit nele, que eu morro. Dá um peixe bocado ali. Eu disse que não era muito bom. Eu quero pelo menos completar o primeiro mundo, só para mostrar como que é. Bom, primeiro teve esse jogo bom, que é o Alex Kidd no Iraq World. Daí depois teve o The Lost Stars para Arcade, que teve uma versão para o Master System. Só que o jogo é muito estranho e tal, e também o Alex Kidd não pode mais dar soco, nem nada. Bom, mas... Essa foi a única versão que teve... Foi o único jogo do Alex Kidd que foi para a Arcade. E... É... E... Não é um jogo muito bom. É... É uma opinião de bastante gente. Na verdade eu nunca joguei, mas parece ruim com o que eu vi. Daí depois teve o Alex Kidd High Test World. Que... Que... É um outro... E é um jogo que não é do Alex Kidd. Que... Na verdade é um jogo japonês. Tudo que mudaram por uma... Garota. Só que mudaram as spreads do Alex Kidd pra... A partir da reunião do jogo... Pro Alex Kidd. E mudaram um pouco a história também. Mas daquele jogo você pode morrer de cada jeito tosco. Tipo... Aqui tem uma armadura. Você quer vesti-la? Sim. Daí o Alex Kidd fala... Aqui tá muito pesado e ele não consegue sair. Sério. Não. Além disso o jogo tem... Tem poucos checkpoints. E quando tem checkpoints... Tem passwords quilométricos. E... Sei lá. Não tem muita ação no jogo. É só você... É. Eu só tô falando do que eu vi. Nos vídeos que eu vi. Tipo... Do Velber. Que... Que pegou toda a informação que eu sei lá. Que era no especial a história do... De Alex Kidd. Se você lembrar eu vou pôr na descrição. Oh fuck. Ai consegui. Eu sou muito ruim. Eu acho que vou fazer alguns cortes até chegar lá de volta. O primeiro veio... O... 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 Opa Opa. Que foi o primeiro mascote da SEGA. Que é uma navezinha... Bem... De um jogo de shooter. Bem colorido. Diferente dos... Dos... Dos outros. Que era tipo... Uma nave. Espadas. E tal. Tipo... Space Invaders. E daí. Como ainda tava no começo. Pegaram aquele mascote mesmo. E usaram. Só que daí. Só que não muito depois. Veio o Mario. Que... Tá. Ficou conhecido mundialmente. E tal. Daí. A SEGA. Abandonou o Opa Opa. E criou o Alex Kid. Pra tentar combater com o Mario. Tirar ele do mercado. Bom. Daí. Teve vários jogos. E... Ambos ficaram populares. Eu acho. Bom. Mas ainda assim. O Mario tava ganhando. Daí. Depois de vários jogos. E tal. Eles resolveram. Criar. O... O Sonic. Que... Tem jogos. Bons. Também. Bem bons. Só que daí. Eles abandonaram o Alex Kid. Quase nunca mais usaram. Eu acho que nunca mais. Também. Aqui ó. Cheguei no shopping. E aqui tem a moto. Primeiro veículo. Bem vindo. Por favor. Compre alguma coisa que você goste. Eu acho que é esse que ele fala. Não sei. Obrigado. Eu comprei a motinha. Ela é morrada. Mata todos. Quase todos os inimigos. Eu acho. Não sei. Nunca chega muito longe nesse jogo. Mas se você encostar numa bolinha vermelha. Você morre. Bolinha. Da moto. O horde. Oh. Fuck. Quase morri. Duas vezes. Minas vezes. Minas vezes. Oh. Eu não sei. Não sei. O que é. Minas vezes. Depois daqueles dois ruins que eu falei, teve um de Mega Drive, que eu não lembro o nome, que só melhorou quase tudo no AlexKid, mas alguns acham que piorou os controles. E daí depois voltou para o Master System, peraí, eu disse Master System no Mega Drive, peraí, o que melhorou tudo foi para o Mega Drive, e aí voltou para o Master System com o AlexKid em Shinob World, que é, Shinob é outro jogo da SEGA que, sei lá, não gosto muito, daí depois eu posso fazer um vídeo. Ah, e aqui também tem esse chefe, você tem que enfrentar, enfrentar com pedra, papel e tesoura. Eu já sei a ordem. Primeiro ele joga tesoura, daí depois ele joga papel, e daí depois ele joga pedra. Só que você só precisa ganhar duas vezes para ganhar dele. Pazes aquáticas. Nunca foi muito bom, mas difícil. Olha, ele tinha uma vida, igual a esse AlexKid aqui no cantinho. Só que o Mega Drive demais ainda não deu para ver, e foi. Nunca foi bom em pazes aquáticas. Procurem de desviar desses cavalos marinhos. Não vi que eu peguei mais de vencer o dinheiro. É claro que é por causa que são esses bloquinhos com estrela. Ah, acabei de me lembrar. Esses bloquinhos acabaram de me lembrar os Mr. Bloco do Mario. Caraca, não tinha percebido. Ai, 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 corre. Caraca, foi quase... Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro. Por favor, na verdade, eu acho que nunca passei dessa fase aqui. Não sei, eu tenho que tentar jogar melhor. Da prazo deus, prazo deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E é, consegui. Ah não, eu não passei dessa fase. Eu acho. Eu não me lembro. Acho que é isso, velho. Ah, eu ando o rosto. Ah, eu não vou. Ah, eu ando o rosto. Ah, eu lembro que lá no final do vídeo do Vélvera, ele falou que... Que o Alex Kidd apareceu num jogo de esporte lá, que ninguém jogou, e daí, em uma corrida lá, e também um que mostrava a história triste dele, eu só não lembro, faz um, não lembro, faz um tempo que eu assisti o vídeo. Pelo menos, agora pelo menos eu sei que é o Alex Kidd. E aí 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 Nossa Fá E aí 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 pra eu poder voar. Tá difícil? Não entro. Porque esse nível seria bem mais difícil se eu tivesse a pé. Só. É só dizer. Mas vamos agora... Eu não sou tão frágil. Meus controles não sou tão ruins. Ah, aqui deve ser o boss. O chefe. Sei lá que nome. Por causa que aqui não teria como passar com o helicóptero. Ah, espera. Eu acho que dá. Nossa, olha esse cara. Essa é bem fácil. Foi só dizer, né? Eu posso sentir entrar? Não. Ah, não foi tão difícil. Ah, não foi tão difícil. Isso daí. Tchau. Oi, carinha. Bem com você. Nossa, tô realmente indo muito longe. Sério. Dá pra quebrar isso? Peraí. 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 É, parece um sete. É, dá pra quebrar. Que? Ok, então. Eu achei que eu botei sua cabeça no teto. Achei que foi só em frente. Uhu, anel. Uhu, anel. Tem um item especial. Agora só não tinha esse como que eu saio. Peraí aqui. Ah, não tinha como sair. Mas agora tem um item especial. O que é que ele faz? Não sei. Deve ter alguma coisa específica. Tipo, abrir alguma porta. Sei lá. Tô ficando fofosa aqui. Fá. Fá, que quase cai na lava. Não dá pra eu matar esse foguinho? Tô pensando em ter uma coisa. Tô numa caverna cheia de blocos de gelo. Mas sem lava. Tá, azar que isso. Ah, mas tudo bem. É, cheguei bem longe. Bem mais do que eu conseguiria. Mas, então, acho que eu já vou acabar de por aqui. Não sei. Bom, mas agora pelo menos quem tá assistindo só conhece esse jogo clássico de Master. Depois, se eu lembrar também, eu vou pôr na descrição o download de emulador de Master System junto com esse jogo. e um site pra você ver mais jogos e emuladores. Então... Então, acho que eu vou acabar o vídeo por aqui. Então... É. Então... Falou. Boa 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 Bo